Acabou o Neymar, o Neymar não bateu o pênalti, acabou, eu nem quero o Neymar, eu nem quero o Neymar para bater, a culpa é do Keith, o Neymar deixou de bater o pênalti, o gol vai ter dois diferentes do gol, se eu tiver vergonha, você não deve sair, você não iria deixar o Neymar bater o pênalti agora, porque não teria chance, Se o Neymar faz o gol, você tem a chance ainda do menino, o ar e o seu pegar, e depois o ar e o que fazer, seu burro, burro, seu idiota, acabar com o país, o país sofredor, o país que as pessoas pagam 300 reais numa camisa, Você levou a família sua, você não cresceu no povo